Meu amigo internauta, aqui quem fala é Álvaro Neves, administrador do blog O Eterno Aprendiz. Resolvi fazer mais esse vídeo para convidar você a votar neste domingo. As primeiras notícias que nos chegam da mídia cabufrense é que as movimentações nas zonas eleitorais estão baixíssimas. Então resolvi fazer esse vídeo para lhe estimular, apesar que eu sei que os meus visitantes, os visitantes do nosso blog são pessoas politizadas que já estão com seus candidatos escolhidos. Seja ele quem for, então meu amigo, se dirija às urnas e coloca lá o nome do seu escolhido. Vá à urna. Utilize desse momento importante da democracia cabufrense. E a todos vocês, um bom domingo. Obrigado. Obrigado.